De março à noite, passada de 10 horas, Brantwer está saindo com urgência para um casco na candela na nuvem. Ele está batatando uma pessoa ainda dentro da casa. Depois de buscar algum minuto, Brantwer está bem rindo e adressa e mais hora está rindo com algo que está quimando. Candela mesmo não está batatando. Na esse momento, o momento que Brantwer chega, a família mesmo logra sacar a senhora de idade. Bombeiro não pode constatar que está em televisão. Então, o momento que Brantwer está fazendo um casco na casco na candela. Um jovem que está asmático também está tratando para o personal de ambulância. E senhora de idade está tratando para o hospital para asinamento de um controle melhor de bairro.